Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos conhecer a inspiradora história de um homem que dedicou sua vida à fé e ao serviço ao próximo. Vamos falar sobre o Beato João Esquiavo, fundador da Missão Josefina no Brasil. Vamos lá! Mas antes, aquele pedido sempre importante que deixe seu like. Você ainda que não é inscrito no canal, faça a inscrição. Ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu comentário, compartilhe para que nosso vídeo chegue para mais pessoas. João Esquiavo nasceu em 8 de julho de 1903, em São Urbano de Montechil Maggiore, Itália. Era filho de Luiz e Rosa e tinham oito irmãos. Entrou na Congregação dos Josefinos de Murialdo e, em 1919, fez sua primeira profissão religiosa. No dia 10 de julho de 1927, com 24 anos, foi ordenado sacerdote. Quatro anos depois, veio ao Brasil, chegando primeiramente em Jaguarão, RS. Depois, foi para Caxias do Sul, RS, mais especificamente em Anaheche, local onde foi animador dos Seminaristas e Noviços, professor, iniciador e diretor da Escola Normal Rural Murialdo. Padre João Esquiavo foi o primeiro mestre de Noviços da Missão Josefina no Brasil. A ele se deve o desenvolvimento das obras josefinas, o reconhecimento oficial das escolas e a formação religiosa dos primeiros confrades brasileiros. Em 1941, fundou o Seminário Josefino de Fazenda Souza, no interior de Caxias do Sul. Além disso, fundou várias obras voltadas a crianças e jovens pobres, abrigo de menores São José, em Caxias do Sul, o Obra Social Educacional, em Porto Alegre, Partenon e no Morro da Cruz, respectivamente, abrigo de menores em Pelotas e Rio Grande, RS, Colégio Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Araranguá, SC. Em 1954, fundou o primeiro grupo das Irmãs Murialdinas de São José, no Brasil. Em 1957, criou em Fazenda Souza a Escola Santa Maria Gorete das Irmãs Murialdinas, onde atuou como diretor e professor. Em fevereiro de 1956, deixou o cargo de superior provincial, mas continuou prestando serviço à sua congregação e dedicando-se às Irmãs Murialdinas. Em outubro de 1997, a partir de uma aguda dor intestinal, Juvelino Carra, de Caxias do Sul, RS, foi encaminhado para uma cirurgia de emergência. O médico cirurgião constatou que se tratava de uma trombose mesentérica venosa superior aguda, envolvendo todo o intestino delgado. Após uma avaliação, o médico desistiu da cirurgia e encaminhou o paciente à unidade de terapia intensiva, UTI, para ser acompanhado até a iminente morte. Os familiares foram informados da situação. Não há o que fazer a não ser aguardar o óbito. Nesse momento, a esposa de Juvelino pegou o santinho com a oração de Padre João Esquiavo, e repetia, Padre João, tu deves sarar meu marido, tu deves ajudá-lo, tu deves reconduzi-lo para casa, enquanto apertava forte a imagem, a ponto de amassá-la. Juvelino começava a dar sinais de melhora, para a surpresa de todos. Em sete dias, teve auto-hospitalar, sem apresentar problemas ou sequelas. Padre João Esquiavo faleceu dia 27 de janeiro de 1967. Sua sepultura está atualmente no interior de uma capela que leva o seu nome, em Fazenda Sousa. É local de orações e peregrinações. Foi beatificado pelo Papa Francisco em 2017. Hoje, o legado do Beato João Esquiavo continua vivo através das obras dos josefinos de Murialdo e de todos aqueles que foram inspirados por sua vida. Que a história desse homem de fé nos inspire a sermos mais solidários e dedicados ao próximo. Beato João Esquiavo, fundador da Missão Josefina no Brasil, rogai por nós hoje e sempre. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Comentem aqui embaixo o que acharam e compartilhem com seus amigos para que mais pessoas possam aproveitar. O seu apoio é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa entregá-lo para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima! Fiquemos agora com a oração da Ave Maria. Ave Maria cheia de graça! O Senhor é convosco! Bendita sois vós entre as mulheres! E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus! Rogai por nós pecadores! Agora e na hora da nossa morte! Amém! Amém! Tchau, tchau.